Lá vem gingando pela mão de uma quimera Não pôs ar nas janelas e ouvi-las, tinha mais pena de mim Ai quem me dera rir ainda como elas, mas quando rio eu já não se arrega assim Tenho a janela do peito aberta para o passado, todo o efeito de sadistas e de fado E espreita a alma da janela, vai o passado amassar A ver janela, a alma fica a chorar Lá vem gingando nesse seu passo miúdo Plena preta, calça justa afiambrada Como mudaste o que foste para mim tudo Pois meus olhos pouco ao mais és de grada Tu achalás de graçola e de ironia Era onde a rua andavam de boca em boca E há de ver que não sei o que fiz um dia Talvez loucuras, pois por ti andava louca Tenho a janela do peito aberta para o passado, todo o efeito de sadistas e de fado E espreita a alma da janela, vai o passado amassar A ver janela, a alma fica a chorar As ilusões que eu tive, deixem-me a rua e lá estão A gente vive dos tempos que já lá vão Das ilusões que eu tive, deixem-me a rua e lá estão A gente vive dos tempos que já lá vão